Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. São pontuamente duas horas da tarde, estamos aqui ao vivo no plenário da Câmara Municipal e hoje a TV Câmara realiza um debate entre os candidatos a prefeito. Esse debate está dividido em cinco blocos, sendo um de pergunta única do mediador para os candidatos, dois de perguntas entre os candidatos, um de perguntas de jornalistas para candidatos e um bloco de considerações finais. Foram convidados os nove candidatos a prefeito da cidade, dos quais cinco aqui estão presentes. A ordem em que eles estão sentados foi definida em sorteio prévio, realizado em uma reunião aqui no dia 21 de setembro com os assessores. Também nessa reunião ficou decidido que os representantes, os candidatos que não comparecessem ao debate, teriam as cadeiras vazias aqui representadas. Vamos então conhecer os participantes deste debate por ordem de sorteio definida. Eu tenho aqui, primeiramente, Guti, candidato do PSB e da coligação de Guarulhos por Guarulhos. Na posição de número dois está Nef Thales, candidato do PPL. Na posição de número três, Edson Albertão, do PSOL. Na posição de número quatro estaria Eloy Pietá, do PT e da coligação Melhor para Guarulhos, que foi considerado desistente. Na cadeira de número cinco estaria Eli Correa Filho, do Democratas e da coligação Muda-Guarulhos, também considerado desistente. Na cadeira de número seis está Carlos Roberto, do PSDB. Na cadeira de número sete estaria o candidato do PSD e da coligação Juntos por Guarulhos, Martelo, que, apesar de ter mandado os assessores aqui para a reunião e ter participado de todas as etapas do debate, não compareceu e também foi considerado desistente. Na posição de número oito estaria Jorge Wilson, candidato do PRB e da coligação Resolve-Guarulhos, também considerado desistente. E na última posição, a cadeira de número nove, está Wagner Freitas, candidato do PTB. Antes de a gente começar aqui e explicar as regras do debate, a gente tem que dar alguns recados importantes. Peço atenção de todos, porque essa é uma instrução muito importante. Em caso de ofensa ou se algum candidato se sentir atingido, poderá solicitar direito de resposta a uma comissão julgadora. Os pedidos deverão ser feitos para a comissão durante os intervalos, com exceção do último bloco, em que os pedidos devem ser feitos de forma imediata, obviamente, porque não há intervalo depois. Caso seja deferido, o direito de resposta terá duração de um minuto e será exercido no início do bloco seguinte, a não ser que a informação me chegue no meio do bloco e aí poderemos exercer no final do mesmo bloco. Caso deferimento chegue até o final do bloco, é isso que vai acontecer. A comissão é formada por cinco membros, são três titulares e dois suplentes. Os titulares são os advogados e doutores Alexandre de Sá Domingues, presidente da OAB Guarulhos, Marcílio Silva Mendes, agente técnico parlamentar aqui na Câmara Municipal e Reinaldo Marques de Souza, procurador também aqui na Câmara Municipal. E os suplentes, também advogados e também doutores, Adriano Justi Martinelli, procurador aqui na Câmara de Guarulhos e a Giovana D'Antonio, agente técnico parlamentar também na Câmara de Guarulhos. Importante lembrar você que para a comunidade de todos que vão assistir a esse debate pela televisão e também seguindo as determinações da justiça eleitoral, este debate realizado aqui pela TV Câmara conta com o apoio dos serviços de closed caption, audiodescrição e intérprete de libras. E também apresentar aqui uma saudação aos veículos que retransmitem este debate, que são a TV Guarulhos, canal 3 da NET, o site Guarulhos Web e o site Clique Guarulhos. Informações e regras deste bloco será então uma pergunta única realizada pelo mediador, no caso eu. A ordem das respostas respeitará a ordem já dos assentos aqui naquele sorteio previamente realizado. O tempo de resposta será de um minuto e meio para cada candidato. Como a pergunta é extensa, candidatos, eu vou lê-la aqui uma vez e se alguém precisar que eu repita a pergunta, prontamente o farei. Mas é uma pergunta que basicamente envolve orçamento e prioridades de governo. O primeiro a responder, e portanto, é o candidato Guti. Candidatos, acredito que seria o sonho de qualquer prefeito poder resolver de uma só vez todos os problemas da cidade que ele governa. Mas sabemos que é muito difícil consertar tudo em todas as áreas. Por isso, um bom governante deve ser também um bom gestor público e eleger algumas prioridades. Com um orçamento líquido estimado de 4,3 bilhões de reais para o ano que vem, quais serão as prioridades de seu governo, caso o senhor seja eleito? Um minuto e meio para a resposta, candidato. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes, à TV Câmara, pelo debate. É imprescindível que o morador de Guarulhos saiba o que cada candidato pensa para os próximos quatro anos. considera um desrespeito, aqueles que não vieram, é um desrespeito com o cidadão guarulhense, infelizmente, porque ele acaba sendo cerceado de conhecer as outras propostas. Mas vamos à resposta. Bom, como bem dito na pergunta, nós temos um orçamento extremamente no vermelho. deixaram a cidade, a última gestão, essa gestão deixou a cidade no buraco, com as suas finanças realmente acabadas. Portanto, nós pensamos primeiro no enxugamento da máquina para que a gente volte a ter recursos para investir em políticas públicas. Temos que enxugar a máquina, temos que auditar todos os contratos a fim de que a gente possa investir de maneira correta. E as prioridades, sempre saúde. Eu, enquanto vereador, nos últimos oito anos andei pelos quatro cantos da cidade, conversei com todos os bairros, através de seus moradores, e a gente sabe o que necessita em cada bairro. Basicamente, a saúde é uma reclamação universal aqui de Guarulhos. Precisamos agir efetivamente na área da saúde. E empregabilidade. Hoje nós temos mais de 65 mil desempregados em Guarulhos e precisamos trazer as indústrias de volta para Guarulhos. Ok, candidato. Obrigado. O próximo a responder é Nef Tales, candidato do PPL. Candidato, um minuto e meio para a sua resposta, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Parabéns à Câmara Municipal por essa iniciativa. Quero cumprimentar também todos os candidatos presentes nesse debate. Infelizmente, nós temos aí quase 50% que não compareceu. É muito importante essa iniciativa da Câmara para que os eleitores possam conhecer um pouco mais de cada candidato que pensam. A minha prioridade, principalmente, será na saúde, porque a nossa saúde está um caos. Temos aí uma administração superfaturada com 53% quase do seu orçamento destinado à folha de pagamento. Isso é um absurdo. Estamos quase estourando a lei Camata. E para que isso ocorra e que temos um pouco mais de tranquilidade de poder governar, teremos que enxugar essa máquina. De que forma? Primeiramente, acabando com esse cabide de emprego que é essa prefeitura atual que formou o PT. Eu sempre digo que o PT não é um partido, é uma empresa que se transporta funcionários de onde há necessidade, como temos hoje aqui em Guarulhos. Então, o que eu quero fazer é enxugar a máquina, demitir todos os cargos comissionados e reestudar a cada um, porque nós temos e vemos aí uma situação difícil, principalmente no funcionarismo público. O funcionarismo público hoje sofre, o professor municipal hoje sofre. E com esta folga que nós teremos desse orçamento, nós podemos privilegiar principalmente aquele que mais trabalha, o combustível da nossa cidade, que é o funcionário público. Ok, candidato, muito obrigado. O próximo a responder é o candidato Edson Albertão. Um minuto e meio para a sua resposta, candidato, por favor. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Fundamental é a gente pensar que o orçamento do município, que é de 3 bilhões e 600 milhões, nesse momento, só está correspondendo a 2 bilhões e 250 milhões e nós estamos em setembro. Isso significa o quê? Significa que a crise econômica pode fazer com que nós não tenhamos o cumprimento do orçamento, que a gente não consiga sequer arrecadar aquilo que está previsto. O ano que vem a crise deve piorar, a crise deve ser mais aguda, porque um governo Temer tende a fazer com que as coisas piorem e piorem muito. O desemprego aumenta, a tragédia social aumenta, a miséria aumenta. E nós, em Guarulhos, vamos ter que conviver com muitas restrições. Claro, eu acho que uma das coisas mais importantes pensadas em termos de orçamento é a saúde. Mas eu acho também que o principal, a principal resposta que temos que dar é o combate à miséria, à fome, à desgraceira que esse país está prestes a ter. Nós não podemos acreditar que as coisas serão tranquilas e firmes. Nós vamos ter dificuldade e a gente vai discutir isso com o povo. O povo vai decidir o que é importante. Muito obrigado, candidato. O próximo a responder à questão é Carlos Roberto, candidato do PSDB. Um minuto e meio para a sua resposta, candidato, por favor. Quero cumprimentar aqui a Câmara Municipal por promover esse debate, cumprimentar os jornalistas, os advogados, cumprimentar aqui todo o pessoal da TV Câmara e os assessores aqui presentes também, senhores candidatos, que a gente tem aqui um excelente debate. Eu já disse e repito, e agora eles me conhecem, eu sou um administrador. E como administrador, a primeira coisa a fazer, quando assumir a Prefeitura, é fazer o levantamento da situação real do nosso município. O que é isso? É fazer uma auditoria nas contas, é fazer uma auditoria nos contratos, é ver realmente como está essa Prefeitura. Porque ninguém pode, em sã consciência, assumir uma responsabilidade da qual ele não sabe o que tem por dentro. E nós vamos fazer isso e mostrar para Guarulhos exatamente qual é a real situação. Feito isso, eu não tenho a menor dúvida que nós não temos problemas pela nossa frente, tem que ter solução. A população não vai esperar e não vai querer que justifique a falta disso ou daquilo. O que fizeram no passado, vamos tirar o passado fora, vamos para o futuro. Vamos ver aquilo que a população guarense mais precisa, como saúde, educação, esporte, principalmente o berço da oportunidade aqui para a nossa cidade. Um clima de negócios onde todo mundo participa. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, candidato. O próximo a responder é o candidato Wagner Freitas. Um minuto e meio para a sua resposta, candidato, por favor. Eu quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui com vida e saúde, debatendo e disputando a Prefeitura de uma das maiores cidades do país. Agradecer a minha família, os meus assessores e a você, eleitor e telespectador que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Quero saudar os meus colegas que estão disputando a Prefeitura nessas eleições. Quero cumprimentá-los, parabenizar a TV Câmara pela iniciativa e lamentar a ausência de quase 50% dos candidatos. Isso é um profundo desrespeito com o eleitor, com você que quer escolher o melhor para Guarulhos. Tenho certeza que um grande administrador e um grande gestor público é aquele que gasta bem o dinheiro que a cidade arrecada. Quando você gasta mal, você tem um caos nas finanças como estamos nesse momento. Eu pretendo de imediato declarar uma moratória. Nós precisamos rever os contratos da cidade, um prefeito que administre de perto, que chame as responsabilidades para que a cidade possa gastar o que recebe e gastar com qualidade, para que você que está nos assistindo tenha melhor educação, melhor cultura, melhor lazer e uma cidade melhor para vivermos. Muito obrigado, candidato. E assim fechamos, então, o primeiro bloco. Na volta, no próximo bloco, teremos a primeira rodada de perguntas entre candidatos. Voltamos em cinco minutos. É a TV Câmara Guarulhos nas eleições 2016. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O que são as comissões especiais? As comissões especiais são criadas de maneira pontual, para analisar um problema do município ou investigar uma denúncia de regularidade. Elas têm duração pré-determinada e, no fim, os membros devem apresentar as suas conclusões. Caso o objeto de análise seja um problema enfrentado pelo município, é instaurada uma comissão especial de estudos. O grupo tem 60 dias para concluir os trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período. Qualquer vereador pode solicitar a abertura desse tipo de comissão. Ele será o responsável por presidir os trabalhos e deverá, no fim, apresentar um relatório conclusivo. Caso não o faça, pode ser investigado por possível infração. As comissões especiais de inquérito, por sua vez, são as que apuram denúncias de irregularidades no município. O requerimento para sua instalação deve ser assinado por um terço dos vereadores. O autor da denúncia pode ou não presidir a comissão. Se houver mais de um, os integrantes escolhem quem será o presidente. 90 dias é o prazo para a apresentação do relatório conclusivo. Esse tempo pode ser prorrogado por mais 30 dias, caso necessário. Assim como nas comissões especiais de estudo, se o relatório não for apresentado dentro do prazo, a comissão é extinta e o presidente investigado por possível infração. O poder de investigação dessas comissões é amplo. Elas podem realizar diligências e vistorias, requisitar documentos e explicações, fazer convocações, tomar depoimentos de autoridades e testemunhas. Os responsáveis têm prazo para prestar as informações e encaminhar os documentos requisitados. Senão, o poder judiciário pode intervir. O relatório conclusivo é levado à votação. Se aprovado, o infrator é responsabilizado pelos seus atos, tanto pela administração pública como pelo Ministério Público. E se você tiver alguma dúvida sobre o poder legislativo de Guarulhos e quiser te ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30, no Saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Muito bem, estamos de volta, então, ao vivo, transmitindo o debate entre os candidatos a prefeito aqui pela TV Câmara Guarulhos e também com retransmissão de alguns veículos da cidade. Vou repetir, porque tem um que me pediram para acrescentar na lista. Então, retransmitem o nosso sinal à TV Guarulhos, que é o canal 3 da NET, o site Guarulhos Web, o site Clique Guarulhos e o portal Gazeta News de Guarulhos. Neste bloco, o candidato vai perguntar para o candidato, mas a gente vai conhecer agora melhor as regras. Neste bloco, o candidato pergunta para o candidato. Cada um deles deve ser questionado apenas uma vez e também vai responder a apenas uma pergunta. O candidato que responder a uma questão será, automaticamente, o próximo a perguntar. Ele não poderá questionar alguém que já tenha feito ou respondido a uma pergunta. Será sorteado apenas o primeiro candidato a perguntar. Assim, pela regra, ele será o último a responder para que o ciclo se feche. Os candidatos poderão escolher qualquer oponente disponível para questionar, respeitando a regra. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta. O tempo de resposta é de 1 minuto e meio. O tempo de réplica e tréplica será de 45 segundos. Muito bem, para quem acompanha pela televisão, o som deve ter saído perfeitamente, mas para quem acompanha aqui ao vivo no plenário, não saiu o som na primeira parte. Então, vou pedir por gentileza para que a gente possa reexibir as regras para que todos aqui tenhamos conhecimento, por favor. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Cada um deles deve ser questionado apenas uma vez e também vai responder a apenas uma pergunta. O candidato que responder a uma questão será, automaticamente, o próximo a perguntar. Ele não poderá questionar alguém que já tenha feito ou respondido a uma pergunta. Será sorteado apenas o primeiro candidato a perguntar. Assim, pela regra, ele será o último a responder para que o ciclo se feche. Os candidatos poderão escolher qualquer oponente disponível para questionar, respeitando a regra. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta. O tempo de resposta é de 1 minuto e meio. O tempo de réplica e tréplica será de 45 segundos. Agora sim, acredito que tenha ficado mais claro para todo mundo. Caso não tenha ficado, a gente vai reforçar. Vou sortear o primeiro candidato a perguntar. A temática é livre. Vai se dirigir a qualquer um dos outros oponentes. Depois, só não vale devolver a pergunta. Até que o ciclo se feche, vai perguntando de candidato em candidato. Pode escolher qualquer adversário que esteja disponível, então, para responder a questão. Eu tenho aqui os cinco papéis e vou sortear quem vai fazer a primeira pergunta. Lembrando que nós vamos ter 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. O primeiro candidato a perguntar é Guti, candidato do PSB. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Quem é que o senhor vai questionar? Vou questionar, já que há impossibilidade de perguntar para o Eloy Pietá, que não está aqui, o candidato do PT. Vou perguntar para o candidato do PSDB, Carlos Roberto. Ok, 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Carlos Roberto, candidato, gostaria de saber qual será o seu plano para a educação, uma vez que essa pasta quis gastar 9 milhões e meio de reais para combater pombos. Essa pasta tem um escândalo com contratos de 5 milhões com uma empresa chamada Civitas. Tem também o vice-prefeito, o concorrente hoje, a vice-prefeito Moacir. É, tem que precisar do candidato a pergunta. É curta. 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato Carlos Roberto, por favor. Candidato Gutt, é impressionante o escárnio que a gente tem dos políticos atuais da nossa cidade. Imaginem vocês que a educação, do jeito que está hoje, tudo que foi prometido em 2012, estamos aí em construção, não se terminou absolutamente nada. É importante nós falarmos aqui que esse que foi responsável por essa educação tão deprimente, por essa gestão tão deprimente, hoje ele é candidato a vice. Isso é o verdadeiro escárnio da população guarulhense. E mais do que isso, é uma incompetência que pensam ainda que pode levar a guarulhos. Gutt, eu penso que, de fato, nós estamos vivendo novos tempos aqui na nossa cidade. Tempos esses que nós estamos tendo aqui a oportunidade de esclarecer a população. É óbvio que tem que ter gente competente para dirigir todas as secretarias, não uma secretaria só, nem duas. Não pode mais ter o cabide de emprego que teve nessa cidade. Portanto, eu penso que tem que se instalar na nossa cidade, que é tão grande, a meritocracia. Não mais o amigo do tio, do parente, e mais do que isso, aquele que é o camarada do partido. Eu tenho certeza absoluta, Gutt, que teremos futuros melhores na nossa cidade. Muito obrigado, candidato Gutt. O senhor tem 45 segundos para sua réplica. Concluindo a minha pergunta anteriormente, nós sabemos hoje que a educação não entrega os uniformes no prazo adequado. Muitas crianças vieram receber esses uniformes agora, em junho, julho. Tem crianças recebendo no segundo semestre a alimentação dentro das escolas. Muitas delas, toda semana, sendo alimentadas com macarrão e salsicha. Então, candidato, dentro ainda da questão da educação, eu gostaria de saber como o senhor vai implementar um ritmo correto de entregar o uniforme, o kit escolar e uma alimentação adequada para as mais de 100 mil crianças que estão no nosso sistema público municipal. Obrigado, candidato. O senhor tem 45 segundos para a réplica. Tréplica, Carlos Roberto, por favor. Candidato, é claro que temos que ter responsabilidade. É claro que nós temos que ter sensibilidade. Administrar uma educação não é coisa para qualquer um, não é coisa para quem não entende. Pelo contrário, tem que ser especialista nesse segmento. E não pode faltar merenda de qualidade, não pode faltar uniforme, não pode faltar absolutamente nada, principalmente para a prefeitura, que tem a grande responsabilidade de começar a pré-educação das nossas crianças. Olha, vocês podem esperar de um governo do PSDB e do Carlos Roberto, uma competência muito grande para dirigir esse setor na nossa cidade. Ok, candidato. Obrigado pela regra. Então, o senhor é o próximo a perguntar. Para quem o senhor vai dirigir a sua questão, só não pode perguntar ao candidato Gutt. Eu vou perguntar ao Neftales Filho. Trinta segundos para a sua pergunta, candidato, por favor. Candidato, o PT provou que fez uma gestão incompetente no nosso município. De tal forma que nós vimos claramente que quem não sabe faz pouco, mal feito e gasta muito. Nós temos aí uma herança agora, uma herança maldita desse partido. Como o senhor vai ver ou vai administrar toda essa herança que tem em Guarulhos? Candidato Neftales, um minuto e meio para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, Carlos Roberto. Realmente, a incompetência dessa administração do PT é enorme. Nós vemos aí, eu tenho andado, e vemos a questão da saúde e uma calamidade pública. O que está acontecendo na nossa cidade é uma má governança, é uma má distribuição do dinheiro público. Você vê hoje, nossos jovens não têm sequer condições de ter um emprego na nossa cidade, porque não tem um incentivo, não tem uma ligação. A Prefeitura não aplica e não conversa com o empresariado da nossa cidade para que isso ocorra. Não aplica e não constrói o parque tecnológico que deveria estar funcionando já para que os empresários pudessem também ter uma mão de obra qualificada. O que nós vemos aí não é uma administração, é sim uma empresa que traz, inclusive, secretários incompetentes, como é na questão do transporte da cidade de Guarulhos. Nós vemos hoje, está uma calamidade pública. Hoje, um munícipe, ele tem que sair lá do Pimentas, ele tem que fazer baldeação para chegar no centro de Guarulhos, demora quase uma hora e vinte, quando antigamente demorava-se apenas 40 minutos. Então, isto que está acontecendo na nossa cidade, Carlos Roberto, é a má distribuição do dinheiro público e má governança, porque o PT não governa para o povo, o governo governa para a empresa chamada PT. Obrigado, candidato. Carlos Roberto, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Candidato, é claro que nós estamos aqui, gostaríamos de ter aqui o representante do PT nessa cidade. Ele se esconde tanto do PT e do Vermelho e da Estrela, que nem vir aqui no nosso debate não veio. É lamentável isso, é desprezível, porque ele esteve lá no G1, lá sim, agora, porque aqui na Câmara Municipal, em Guarulhos, ele não prestigia. É impressionante. Eu estou muito preocupado, inclusive, Nefe, porque, veja você, com a camaradagem lá de Brasília, tudo fora, você já pensou o que pode acontecer em Guarulhos? Nós podemos ter mais gente de fora aqui nessa administração, que Guarulhos não aguenta mais. Precisa demitir urgentemente já os que estão aqui. Obrigado, candidato. Candidato Neftales, 45 segundos para a sua réplica. Carlos Roberto, concordo plenamente com você. O PT é um partido que realmente administra para si próprio, não para o povo da cidade, não para o povo do país. Isso está demonstrando no próximo cenário nacional. Nós nunca tivemos uma corrupção tão grande no governo do PT como está acontecendo. Eu queria, inclusive, ter feito uma pergunta aqui para o candidato Eloy Pietá, que não esteve aqui presente. Como é que ele conseguiu construir uma ponte que está condenada engenheiramente e que custou três vezes mais e que se diz símbolo da cidade de Guarulhos, que é a ponte de Guarulhos? Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar que isso continue e o povo, com certeza, verá isso e está vendo. PT nunca mais. Muito obrigado, candidato. Pelas regras, então, o senhor é o próximo a perguntar. O senhor pode dirigir a sua pergunta ao candidato Albertão, Edson Albertão, do PSOL, ou ao candidato Wagner Freitas, do PTB, a quem o senhor dirige a sua pergunta. Eu pergunto para o Albertão. Trinta segundos para a pergunta, candidato. Albertão, como eu falei agora há pouco, o transporte da nossa cidade é uma calamidade pública. O PT trouxe aí um secretário que sequer conhece a Juscelino Kubitschek. Temos aí os contratos, inclusive a licitação já fraudulenta que a própria Tribunal de Justiça e o Tribunal de Consta julgou. O que o senhor fará para melhorar o transporte da cidade de Guarulhos? Ok, candidato. Um minuto e meio para a sua resposta. O transporte da cidade tem que ser, obviamente, modificado completamente. Essa situação de terminais é uma situação realmente muito ruim, porque o certo seria você ter radiais e a tarifa única de maneira que a pessoa desce e tome um outro transporte. A gente tem que ter VLTs, veículos leves sobre trilhos. A cidade e os urbanistas dizem que é necessário esse tipo de acomodação. Você tem que fazer com que haja um transporte melhor, coletivo melhor. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, e isso é, toda vez que eu for falar a respeito do transporte, eu vou dizer. Existe aqui em Guarulhos uma máfia que comanda o transporte coletivo. Essa máfia frauda as planilhas de cálculo, porque ninguém aqui acredita, todo mundo que está aí não deve acreditar que Guarulhos transporta uma pessoa por quilômetro quadrado, por quilômetro rodado. E é a planilha das empresas que dizem isso. Ou seja, o IPK, o Índice de Passageiro por Quilômetro, que é o índice que forja a tarifa, é fraudado. E isso tem que acabar. Para a gente conseguir avançar, a gente vai ter que estatizar o sistema de transporte. Nós vamos ter que fazer um esforço enorme para conseguir a tarifa zero, porque isso é justiça. Isso é verdade. O transporte é obrigação do Estado e um direito do povo. Obrigado, candidato. Candidato Neftal, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Concordo plenamente, Albertão. Visto que esta cidade hoje, mobilidade urbana não existe e transporte não existe. O que nós temos aqui na nossa cidade é um monopólio, um monopólio do transporte, que é conduzido por uma empresa e administrada por uma empresa. Não pela Prefeitura Municipal de Guarulhos. O que nós temos que trazer é competitividade. É como eu disse, na época legalizei as lotações, o transporte alternativo. E eu digo sempre, defendo o que eu trairia de volta, para que haja competitividade e haja melhor qualidade de transporte para os munícipes da nossa cidade. Porque não é mais cabível e possível estar e ficar esse transporte como está no nosso município, uma calamidade pública. Obrigado, candidato. Candidato Edson Albertão, 45 segundos para a sua réplica. Essa questão do transporte é uma questão importante. Outras questões também são importantes. O fato é que a vítima sempre é o trabalhador. A vítima sempre é a classe operária. A vítima sempre são os populares. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade discricionária, onde o povo paga para não ter. É claro que os governos que aí se instalaram não fizeram a grande luta para transformar a situação de Guarulhos. A transformação de Guarulhos não é só em relação ao transporte, é em relação à saúde, é em relação à educação. Nós temos que organizar o povo para que esses direitos sejam garantidos e não sejam mais negados, nem pisoteados, como estão sendo até agora. Muito obrigado, candidato. O senhor, pela regra, o senhor, automaticamente é o próximo a perguntar e só pode dirigir a sua pergunta ao candidato Wagner Freitas. O senhor participou no governo Almeida o tempo todo, como secretário de Esportes. No entanto, neste momento, o senhor faz franca oposição ao governo Almeida, ao governo do PT. E eu, às vezes, fico me indagando aqui, no meu coração de operário, sempre gera uma pergunta. Não há uma crise moral do senhor ter vivido tanto às custas do PT, ter atuado tanto em favor do PT e, neste momento, estar em oposição? Obrigado, candidato. Muito obrigado, é o tempo da pergunta. Um minuto e meio para a resposta, candidato Wagner Freitas, por favor. Olha, eu fico entristecido de não ter uma pergunta que trate dos problemas que a cidade realmente possui, que são muitos. É uma pergunta política. Aí eu não poderia... Você responde, o que dizer de um ex-petista que a vida inteira defendeu, que fez tantas críticas aqui ao seu próprio partido e que votou muitas vezes com a conivência, porque vereador comigo aqui foi nessa casa. Fez tantas críticas ao deputado Alencar e o apoiou na eleição. Eu acho que esse é um momento em que nós precisamos refletir e ver quem realmente tem conteúdo, preparo, experiência para administrar a cidade. Vivemos em uma das maiores cidades do Brasil. Essa disputa política é muito pequena, Guarulhos é muito maior que isso. Um governante à altura da cidade, um grande estadista, ele tem que dar o encerramento na disputa eleitoral a hora que a campanha acaba. Eu disse na conversa, na associação comercial e repito, quero convidar a todos os meus adversários para que comigo participem do governo. Vamos deixar as divergências políticas de lado. Temos que estar todos de mãos dadas para fazer uma cidade melhor. Guarulhos é rica, Guarulhos é uma cidade grande, mas que não nos orgulhamos em outros temas de ser uma cidade tão conhecida, mas que possui tantos problemas crônicos. Eu tenho certeza que Guarulhos está acima desse debate político pequeno que tantos problemas e atrasos traz para a nossa cidade. Veja você, nós temos o governo de São Paulo. São inúmeros problemas que a cidade já poderia ter avançado, mas por falta de entrosamento do governo municipal com o governo estadual, nós perdemos e quem perde é o povo. Na minha gestão, a política partidária estará em segundo ou terceiro plano. A verdadeira política que será aplicada é o desejo de transformar a sua vida. Você que está nos assistindo... Muito obrigado, candidato. Deu seu tempo. 45 segundos para a réplica, por favor, candidato Edson. Wagner Freitas, você achou que eu vim aqui disputar futebol com você e não fazer pergunta de política? Eu não vim aqui jogar bola. Eu vim aqui fazer uma grande enquete, um grande questionamento para poder ter respostas boas. Veja, o senhor participou do governo o tempo todo. Hoje sai na rua dizendo que esse governo é corrupto, que é um governo desmazelado, que não olha pelo orçamento público, que não tem nenhuma responsabilidade. É complicado a gente saber que as relações depois das eleições serão outras. Eu acho que a sinceridade equivale. Eu não participei do governo e não participarei de governo nenhum. Muito obrigado, candidato. 45 segundos para a réplica. Wagner Freitas, por favor. Senhor, você que está nos assistindo, você há de convir comigo que administrar uma das maiores cidades do país requer equilíbrio, sabedoria, maturidade e, acima de tudo, experiência para que você possa dialogar com a sociedade civil organizada, com as entidades de classe, dialogar com a Câmara Municipal para que a cidade possa crescer. Ficar apenas criticando com um sentimento radical, se tem governo, sou e contra, isso é um atraso. Nós vivemos num país democrático, num sentimento de avanço, de crescimento político. Uma das maiores cidades do Brasil merece e precisa de um prefeito que realmente tenha grandeza no ato de administrar. Obrigado, candidato. O senhor, então, é o próximo a perguntar e, automaticamente, deve perguntar para o candidato Guti, do PSB. 30 segundos para a sua pergunta, candidato, por favor. Eu quero perguntar para você, candidato Guti. Vivemos em uma das maiores cidades do Brasil. Uma cidade pujante, com potencial, uma cidade que fisicamente é viável para todos os temas. Aqui temos um portal de entrada da América do Sul, uma cidade próxima de uma das maiores cidades do planeta, que é São Paulo. Te pergunto, qual é a sua proposta para a saúde municipal? Candidato Guti, o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Candidato Wagner Freitas, agradeço a pergunta. Como eu sempre falo nas nossas transmissões ao vivo também, pelo Facebook, e, aliás, quero agradecer a todos que nos acompanham. Primeiro, em todos os setores, não só na saúde, o próximo prefeito de Guarulhos tem que ter um compromisso de fazer funcionar o que tem. Nós temos muitos aparelhos de saúde aqui. Temos um hospital, Pimentas Bom Sucesso, que, olhando por fora, é um hospital maravilhoso. Basta você entrar, você sente a necessidade de profissionais da saúde e você sente a necessidade de médicos. Eu, enquanto vereador, fiscalizei muito a saúde e chegamos à conclusão, quando levamos nossa representação ao Ministério Público, que faltam, só de médico, um pouco mais de 100 médicos. O primeiro ponto em tudo, e principalmente na saúde, é devolver os profissionais da saúde para dentro das unidades. Só assim a gente vai conseguir ter um atendimento primário adequado. Não há que se falar em novas construções, porque, como todos sabem, os nossos cofres estão arrasados. Essa atual administração do PT acabou com as finanças do município de uma forma irresponsável. Então, primeiro de tudo, e nenhum candidato aqui pode ser leviano de sair prometendo construções públicas gigantescas. Nós temos que, primeiro, fazer funcionar o que tem. E para fazer funcionar o que tem, sobretudo na saúde, é fazer funcionar o atendimento primário, é colocar remédio nas unidades. Muito obrigado, candidato. Wagner Feitas, 45 segundos para a sua réplica. Eu quero falar para você que vai ao açougue, mas não quando você vai ao açougue comprar carne. Quando você vai para o HMU, que é uma vergonha, que não trata direito os munícipes de Guarulhos. Eu vou implantar uma saúde preventiva. Temos que tratar o doente antes dele parecer enfermo nas filas dos hospitais. Vou instalar policlínicas em toda a cidade. Deixarei os postos de saúde abertos aos finais de semana e, durante 24 horas, um em cada região, para que você possa ter acesso a uma saúde preventiva. Essa é a verdadeira saúde que vai fazer com que você não padeça no futuro, em cada região da cidade. Na minha gestão, a saúde será um exemplo. Obrigado, candidato. Candidato Guti, 45 segundos para a sua réplica. Candidato Wagner, concordo em termos com a sua colocação. Quando se fala em saúde preventiva, com certeza é a saúde mais barata para se fazer, porque você previne grandes problemas no futuro. Porém, quando se fala em novas construções, construir policlínicas, nós não podemos, aqui, achar que o munícipe guarulhense, o morador da cidade, vai cair no conto de que nós iremos sair construindo hospitais, sair construindo novas unidades. Lógico que tem que se batalhar para isso, mas, na minha visão, isso tem que ser um segundo plano. Nós temos ótimos aparelhos de saúde, nós temos a UPA paulista, a UPA cumbica, que não está funcionando. Vamos fazer funcionar primeiro aquelas, para depois fazer novas. Obrigado, Guti. Assim termina, portanto, a primeira rodada de perguntas entre candidatos. Após o intervalo, jornalistas perguntarão para candidatos mediante sorteio. A gente volta dentro de cinco minutos. TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então, já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então, não perca, está aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. E o que a mesa diretora da Câmara faz? A mesa diretora é quem dirige as reuniões na Câmara. Ela também tem a tarefa de administrar toda a estrutura do poder legislativo municipal e tem outras atribuições, como fixar os vencimentos do prefeito, vereadores e secretários municipais ou autorizar referendos e plebiscitos. Os membros da mesa são eleitos pelos próprios parlamentares. Eles têm o mandato por dois anos. Isso quer dizer que, enquanto nós votamos nos vereadores uma vez a cada quatro anos, os vereadores elegem uma nova mesa a cada dois anos. A função mais importante é a de presidente. Ele tem uma série de atribuições. Por exemplo, é ele quem convoca as sessões da Câmara. Ele também preside as sessões, pode suspendê-las ou prorrogá-las, sempre cuidando para que as normas e o regimento interno sejam seguidos. O presidente também é responsável pela publicação de atos da mesa e da presidência, portarias, resoluções, emendas à lei orçamentária anual e decretos legislativos, além das leis que ele mesmo promulgou. É responsável ainda por autorizar todas as ações administrativas, como despesas ou a posse de funcionários. O presidente da Câmara pode substituir o prefeito, ou então, na falta do prefeito e do vice, completar o mandato executivo. Junto com a eleição da mesa diretora, os vereadores elegem o primeiro e o segundo vice-presidentes que vão assumir os seus deveres quando ele estiver ausente. Além do presidente, a mesa diretora é composta por quatro secretários e as funções são divididas entre eles. As atribuições passam por verificar o quórum das sessões, ler a matéria do expediente, as proposições e as informações para conhecimento ou deliberação do plenário, acompanhar a redação das atas, fazer inscrição dos vereadores que pedirem a palavra e acompanhar o tempo e o número de vezes que cada orador ocupa a tribuna. Cada secretário ainda auxilia, quando necessário, as funções de diferentes diretorias da casa. Se você tiver alguma dúvida sobre o poder legislativo municipal ou sobre os seus direitos e quiser ver explicação aqui, no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos e até a próxima! A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu Estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. De volta então com o terceiro bloco aqui com o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Guarulhos. Você assiste esse debate ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, também pelo nosso site e com alguns veículos que retransmitem, neste momento, o nosso sinal. A TV Guarulhos, canal 3 da NET, os sites Guarulhos Web, Clique Guarulhos, Portal Gazeta News de Guarulhos e também GTV Guarulhos. Muito obrigado por ajudarem a divulgar a informação. Vamos então conhecer as regras deste bloco. Neste bloco, jornalistas farão perguntas para os candidatos. Será sorteado o nome do jornalista e o nome do candidato a ser perguntado. Os jornalistas terão 30 segundos para formular a pergunta. O tempo de resposta é de 1 minuto e meio. O tempo de réplica e tréplica é de 30 segundos. Muito bem, cinco jornalistas foram convidados. Eu tenho os nomes deles aqui na urna e também os nomes dos candidatos. Vamos sortear o jornalista e o candidato a responder. Assim que eu sortear o nome do jornalista, peço por gentileza que se dirijam à tribuna ali mais à direita do painel para que possa já se posicionar para fazer a pergunta. Eu tenho aqui os nomes de Eurico Cruz, do jornal Folha Metropolitana, Pedro Notário, do programa Radar de Notícias, Roberto Samuel, do programa Tribuna Livre, Valdir Carleto, do site Clique Guarulhos e Cássia Franco, da TV Guarulhos. Vamos sortear então o primeiro jornalista a fazer a pergunta. Pedro Notário, programa Radar de Notícias. Por gentileza, Pedro, dirige-se ali. Vou tirar essa urna da frente para o pessoal poder ver direitinho o nome. Está aqui Pedro Notário, programa Radar de Notícias. Vai perguntar para o candidato. Vamos sortear o candidato. Edson Albertão, do PSOL. Edson Albertão, do PSOL. Pedro Notário, você tem 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Candidato Edson Albertão, eu quero saber, em relação à educação, como é que o senhor avalia a educação em Guarulhos? Nós tivemos contratos polêmicos realmente em Guarulhos. Eu quero saber qual a sua visão, análise e solução. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Bem, Guarulhos, como toda cidade, tem como obrigação atender o ensino pré-escolar. Porque o ensino fundamental, o ensino médio, é destinado ao Estado. Infelizmente, Guarulhos atende menos de 30% da demanda na sua rede pública. O resto é rede conveniada, são contratações. E isso é um terrível problema para a cidade. Porque, vejam, as creches, a quantidade de crianças nas creches é menor, bem menor do que devia. Pior, as crianças ficam apenas quatro horas na creche. Apenas uma pequena parte tem o tempo integral. Isso é óbvio, que faz com que a mãe trabalhadora não possa deixar sua criança na creche, não possa trabalhar, é obrigada a deixar com a vizinha. Pior do que isso, nós temos a situação da mãe crecheira, que é você deixar com a vizinha e a prefeitura pagar um salário para a vizinha cuidar das crianças. Como resolver? Primeiro é aplicar os recursos de forma conveniente. É acreditar que é possível fazer com que toda a demanda seja atendida. E melhor, seja atendida com qualidade. Porque a luta é por qualidade na educação, além do atendimento da demanda. E isso é possível em uma cidade pujante como Guarulhos. Pedro Notário, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Candidato Albertão, o senhor, como professor, como é que acompanhou a polêmica envolvendo os professores municipais, a questão da carga horária? Eu gostaria de saber a sua visão. A carga horária dos professores. Candidato, 30 segundos para a réplica, por favor. Veja, o que nós temos é uma luta obstinada dos educadores para fazer valer o direito à educação. Não é fácil. Nós temos uma carga horária que, obviamente, é maior do que devia em todos os setores. Nós temos, por exemplo, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, reivindicando 30 horas. E nós temos que pensar efetivamente e reduzir essas jornadas que estão estabelecidas, porque essas jornadas são incompatíveis com o bom trabalho do educador. Muito obrigado. Vamos sortear, então, o próximo jornalista a fazer a questão. Próximo jornalista. Valdir Carleto, site Clique Guarulhos. Vamos também aproveitar e sortear aqui o próximo candidato a responder. O jornalista Valdir Carleto perguntará para Wagner Freitas, candidato do PTB. Wagner Freitas. 30 segundos para a sua pergunta, Valdir. Boa tarde a todos. Candidato Wagner Freitas, do PTB. O senhor foi secretário de Esportes durante praticamente quatro anos e a sua gestão foi muito pouco profícua. A sua alegação é a falta de verbas para a sua secretaria. Não teria sido mais decente de sua parte, logo de cara, deixar a secretaria, já que era impossível fazer o bom trabalho com a verba que tinha? Muito obrigado, candidato. O senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu quero dizer para você que está nos assistindo. Eu não sou covarde. Eu não fujo do debate. Não fujo de externar a minha opinião. E sou um homem público que escolhi, fui candidato, saí do meu trabalho com 23 anos para ser candidato a vereador. Feliz é o candidato a prefeito que já possa ter passado pela administração pública e possa conhecer a máquina da administração. À frente da secretaria fiz uma economia de quase sete milhões por ano, que seria suficiente para reformarmos todos os próprios. Eu deixo as divergências políticas e acho que após o término da eleição, temos que estar todos unidos para fazer uma cidade melhor. Em Brasília, consegui 10 milhões de reais de emendas parlamentares para investir na cidade. Não conseguimos aplicar porque a cidade está devedora no Cadim. À frente da secretaria, hoje temos mais de 5 mil crianças tendo aula de iniciação esportiva, tendo oportunidades de aprender, porque o esporte, investindo no esporte, teremos cidadãos melhores amanhã. O esporte supre até a deficiência familiar. Tenho certeza que nessa nova gestão, no meu governo, o esporte será valorizado e terá 1% do orçamento da cidade, que já será suficiente para transformarmos a triste realidade de hoje. Obrigado, candidato. 30 segundos para a sua réplica. Jornalista Valdir Carleto, por favor. Eu quero saber se caso o senhor não consiga ir para o segundo turno e o prefeito que vier a ser eleito o convidar novamente para ser secretário de Esportes, o senhor novamente aceitará. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. Olha, eu quero dizer para você, jornalista Valdir Carleto, e dizer para você que está nos assistindo. Há uma pessoa que pode estar em todos os lugares, que é onipotente, onipresente e onisciente. Deus está presente e sabe o coração de cada um. As pesquisas são mentirosas. É uma farsa política de milhões de reais aos jornais. Nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição. Serei o melhor prefeito que Guarulhos já teve. Obrigado, candidato. Vamos, então, sortear aqui o próximo jornalista a perguntar. Restam três. O sorteado agora é Eurico Cruz, Jornal Folha Metropolitana. Aí, ó. Eurico Cruz, Jornal Folha Metropolitana. Perguntará para o candidato... Carlos Roberto, do PSDB. Eurico Cruz, você tem, a partir de agora, 30 segundos para a sua questão. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Carlos Roberto, eu gostaria de perguntar para você. Todos os candidatos começaram a falar primeiro sobre a questão dos cortes de orçamento. Nós sabemos que a política em Guarulhos depende muito da questão de cargos, de você articular depois de eleito, quem que vai comandar a tal secretaria, quem que vai fazer determinada função. Eu quero saber de você, você sendo eleito prefeito, como é que você pretende articular isso com os demais partidos, uma vez que hoje o PSDB é praticamente uma chapa pura? Obrigado, jornalista. Candidato, um minuto e meio para a sua resposta. Jornalista Eurico, é muito claro que o PSDB estará nessas eleições sozinho por opção, não por falta de opção. Nós vamos administrar Guarulhos sem o cabresto que esses 16 anos colocou, inclusive, nos políticos dessa cidade. Com os dois mandatos que eu tenho aqui nessa casa, na Câmara Municipal, ou melhor, oito anos como vereador, a experiência que eu tive já, na minha primeira tentativa de ser prefeito em 96, depois de 2008 e 2012, onde eu sozinho enfrentei essa máquina que nós sabemos o tamanho dela hoje, eu vejo que nós temos a clara visão de como administrar essa cidade. É lógico que não podemos fazer negociatas políticas. Eu acabei de falar aqui, precisamos tomar cuidado, inclusive, se desse resto de governo não vai vir a córdia de Brasília aqui também, a que foi dispensada. Eu não tenho camaradas para colocar na Prefeitura. O PSDB, sim, é chapa pura, porque sabe a responsabilidade que é administrar um município desse tamanho e nós vamos instalar que a meritocracia é aquele que tem competência e capacidade vai estar administrando, junto comigo, os grandes desafios da nossa cidade. Obrigado, candidato. Eurico Curos, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Bom, eu vou insistir novamente na pergunta. Perfeitamente, a gente entende que o PSDB não teria os tais camaradas para colocar no governo, mas, se eleito, você vai ter que mandar projetos para a Câmara Municipal para que eles sejam aprovados. Como que você pretende ter esse relacionamento com os vereadores para que eles sejam favoráveis aos projetos da Prefeitura numa gestão do Carlos Roberto? Candidato, 30 segundos para a sua réplica. Está muito claro que tem um mensalão aqui da Câmara Municipal. Eu já falei e repito, eu não vou em absoluto sair da minha trajetória política. Eu não vou sair em absoluto da responsabilidade que tenho aqui como candidato e, se Deus quiser, o próximo prefeito dessa cidade. Quem quiser o bem dessa cidade vai aprovar os nossos projetos. Quem não quiser, a população vai estar vendo. Então, Eurico, eu quero deixar bem claro que nós não vamos fazer negociado. Obrigado, candidato. Muito obrigado. Vamos, então, sortear aqui o próximo jornalista a perguntar. Só tem dois agora. Roberto Samuel, programa Tribuna Livre. Está aqui, Roberto Samuel, programa Tribuna Livre. Vai se dirigir aqui à nossa tribuna. Vai perguntar para o candidato. Também só temos dois papéis. Para o candidato Guti, do PSB. Candidato Guti, PSB. 30 segundos para a sua pergunta, Roberto, por favor. Boa tarde a todos. Chegando no segundo turno, como é que o candidato vai articular articular apoios para chegar até a Prefeitura? Candidato Guti, um minuto e meio para a sua resposta. Eu penso que qualquer candidato que chegue ao segundo turno, a articulação de apoio tem que ser feita com a população de Guarulhos. Essa política velha de achar que, me perdoe se está aqui, mas o Carlos Roberto é dono dos votos dele, do que o Albertão é dono dos votos dele, isso não existe. A população escolhe porque acredita num projeto. Ninguém é dono de voto algum. Então, a população no segundo turno, ela vai ter a possibilidade de escolher os dois mais votados, aqueles que foram para o segundo turno. Então, a nova política prega que realmente o voto seja do próprio cidadão. Não existe isso de cabresto, isso acabou. E a gente, obviamente, tem que pregar exatamente isso. Temos sempre que falar com a sociedade, dialogar com o morador. Ele que sabe qual é o melhor projeto. Ele que vai analisar e julgar agora no primeiro turno quem tem o melhor projeto. E no segundo turno, se não for o candidato dele que for para o segundo turno, ele vai analisar qual dos dois se encaixa um pouquinho melhor no perfil que ele quer para a cidade de Guarulhos. Então, quero reafirmar aqui o nosso compromisso com o morador de Guarulhos. É com você que eu quero fazer a aliança. É com você que eu quero contar no segundo turno para que nos leve à vitória e para que nos dê quatro anos para cuidar dessa cidade que eu amo, que eu vivo, que eu respiro. Obrigado, Roberto Samuel. 30 segundos para a réplica. Salvo um candidato ou outro, todos os discursos são muito rasos. Pelo que eu percebi, quase ninguém aí tem um projeto, um plano de governo. O senhor também não tem um plano de governo para, de repente, negociar o apoio no segundo turno? 30 segundos para a réplica, candidato. Roberto, quanto ao meu plano de governo, estou até aqui com ele. São 40 páginas que a gente discutiu exaustivamente com a sociedade, com os técnicos de Guarulhos, para chegar nesse documento. Então, como eu sempre falo, nesses oito anos como vereador, eu ouvi muitos relatos dos mais distantes bairros. Não vivo de relatório, eu vivo de relato. Então, é por isso que nos permite discutir também com os nossos especialistas para que a gente chegue em um ótimo plano de governo. Muito obrigado, candidato. Então, sobrou aqui na urna o nome do último jornalista a perguntar, Cássia Franco, da TV Guarulhos. Cássia Franco, da TV Guarulhos, vai perguntar, então, para também o último candidato, que sobrou, Nef Thales. Pergunta de Cássia Franco para Nef Thales. 30 segundos para a pergunta, Cássia, por favor. Boa tarde a todas e todos. Candidato, nós vemos a crise política e econômica no país que chegou na nossa cidade. Muitas empresas foram embora e a arrecadação da cidade caiu. Pensando nas mulheres, que muitas vezes são deixadas em segundo plano e passam por problemas todos os dias, como o senhor pretende, se eleito, compensar essa arrecadação sem aumentar os impostos da cidade para construir escolas, hospitais, médicos, contratados, enfim? Obrigado, candidato. O senhor tem um minuto e meio para a resposta. Obrigado, Cássia, pela pergunta. É lógico que nós vamos ter que enxugar a máquina pública. Isso está claro que virou um cabide de emprego a nossa cidade. A arrecadação caiu porque quem cobra mais recebe menos, arrecada menos. Isso é claro. E nós temos aí o IPTU altíssimo, nós temos aí uma conta do SAI altíssima. Isso, em vez de trazer arrecadação para o município, ele não arrecada, porque muitos ficam sem pagar. No caso do IPTU, principalmente, muitas empresas estão indo. No caso das mulheres, o que eu quero dizer é que eu tenho um projeto, principalmente na área da saúde, que é construir o Hospital da Mulher para melhor atendimento à mulher. Também, atendendo a mulher na área da educação, eu quero construir em todos os bairros creches, creches e escolas com atendimento semanal de médicos, para que também as mulheres, as mães, possam deixar os seus filhos nessas creches e sendo bem atendidos, principalmente com a medicina preventiva no nosso município. A mulher tem que ter um papel profundo na nossa cidade e ela tem que ser valorizada assim, Cássia. E possa ter certeza que eu farei isso no meu governo, porque a mulher hoje tem um papel muito grande. Ela representa, inclusive, 63% do eleitorado. E isso não pode deixar passar batido essa situação. Portanto, nós vamos estudar com técnicos e, principalmente, com o Conselho de Mulheres para que nós possamos fazer uma administração excelente. Obrigado, candidato. Cássia Franco, 30 segundos para a sua réplica. Nós ouvimos falar sempre em enxugar a máquina, minimizar gastos. O que significa isso? Dar uma oportunidade para o turismo na cidade, uma vez que temos um aeroporto, com tantas pessoas que vêm para cá e, assim, incentivar essa pasta? Sim, principalmente... Um minuto, candidato, só para a gente poder acertar o cronômetro. 30 segundos agora para a sua réplica. Sim, principalmente, a máquina pública, quando eu digo, é demitir todos esses cargos de cabide do PT. Começando por aí, para poder diretamente valorizar o funcionário público que trabalha pela cidade de Guarulhos. Esse, sim, tem que receber e ter um aumento adequado, como teve aí o professor, como teve os funcionários. E, nesse governo anterior do Eloy Petá, ele chegou a dar 1%. Isso jamais eu faria, que isso é uma agressão ao funcionário. E não é questão... Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Assim, fechamos o terceiro bloco. Na volta, mais uma rodada de perguntas entre candidatos. Voltamos daqui cinco minutos. É a TV Câmara Guarulhos nas eleições 2016. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem, ainda, rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por três vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade, por meio de visitas técnicas, e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas, para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista à TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. 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 Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu queria saber o que fazem os vereadores que a gente elegeu. Pela Constituição, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura têm funções distintas. Enquanto o prefeito é quem administra a nossa cidade, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis municipais. Por exemplo, a lei orgânica, que pode ser comparada a uma espécie de Constituição Municipal e dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo governo de Guarulhos e pela Câmara, e também pelos moradores da cidade. Os vereadores também têm o papel de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. Para isso, eles têm o direito de requisitar informações do prefeito, das secretarias, das empresas públicas e outros órgãos. Algumas leis são de iniciativa exclusiva do prefeito. Só ele pode propor legislação sobre alguns temas específicos, como questões orçamentárias, servidores públicos, criação e estrutura de órgãos da administração pública. Mas os vereadores têm a função de discutir e votar estas propostas. Os vereadores devem seguir uma série de deveres. Eles precisam defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a lei orgânica municipal e outras leis. Usar seus direitos como parlamentares para atender exclusivamente ao interesse público, respeitar e obedecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar e participar das atividades no Plenário da Câmara, entre outros. O vereador tem direito à inviolabilidade, ou seja, a Constituição o protege por suas opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato dentro do município. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Justiça Eleitoral está sempre buscando novos caminhos para tornar o sistema de votação cada vez mais transparente. E as próximas eleições vão contar com um novo avanço tecnológico, o QR Code. Com ele, através do seu celular, você vai ter acesso a todos os resultados de cada sessão eleitoral. Funciona assim. Após o término das votações, o boletim de urna é impresso com o QR Code e fica exposto em cada sessão. Através de um aplicativo que será disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral, o QR Code é lido e transfere todas as informações para o aparelho. Ou seja, você pode auditar os resultados na hora e comparar com a apuração no site do TSE. Tudo simples, rápido e muito importante, mantendo o sigilo dos votos dos eleitores. Com o QR Code, você vai ganhar mais um lugar de apuração nas próximas eleições. O seu celular. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta, então, com o debate entre os candidatos a prefeito aqui da cidade de Guarulhos. Neste quarto bloco, novamente, o candidato perguntará para candidato. Já, já vou relembrar as regras. Mais uma vez, só quero aqui dar uma saudação aos veículos que, além da TV Câmara Guarulhos e do nosso site, retransmitem o nosso sinal para facilitar que a informação chegue ao maior número possível de pessoas. São a TV Guarulhos, Canal 3 da NET, os sites Guarulhos Web, Clique Guarulhos, Portal Gazeta News de Guarulhos e GTV Guarulhos. Vamos, então, relembrar as regras deste bloco. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Cada um deles deve ser questionado apenas uma vez. E também vai responder a apenas uma pergunta. O candidato que responder a uma questão será, automaticamente, o próximo a perguntar. Ele não poderá questionar alguém que já tenha feito ou respondido a uma pergunta. Será sorteado apenas o primeiro candidato a perguntar. Assim, pela regra, ele será o último a responder para que o ciclo se feche. Os candidatos poderão escolher qualquer oponente disponível para questionar, respeitando a regra. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta. O tempo de resposta é de 1 minuto e meio. O tempo de réplica e tréplica será de 45 segundos. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Cada um deles deve ser questionado apenas uma vez. E também vai responder a apenas uma pergunta. O candidato que responder a uma questão será, automaticamente, o próximo a perguntar. Ele não poderá questionar alguém que já tenha feito ou respondido a uma pergunta. Será sorteado apenas o primeiro candidato a perguntar. Assim, pela regra, ele será o último a responder para que o ciclo se feche. Os candidatos poderão escolher qualquer oponente disponível para questionar, respeitando a regra. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta. O tempo de resposta é de 1 minuto e meio. O tempo de réplica e tréplica será de 45 segundos. Muito bem. Você, inclusive, viu aí duas vezes a regra, né? Que é para ter certeza de que a regra é essa mesma. A gente vai repetir aqui as regras do segundo bloco. Então, eu vou proceder aqui ao sorteio do primeiro candidato a fazer a pergunta, que, automaticamente, será o último a responder, como foi no segundo bloco. Neste bloco, então, começa perguntando o candidato Wagner Freitas. Candidato Wagner Freitas, a quem o senhor vai dirigir a sua questão? E o senhor tem 30 segundos para a questão. Eu vou dirigir a minha pergunta para o candidato Neftales. 30 segundos, candidato, por favor. Candidato Neftales, nós vivemos em uma das maiores cidades do país. Não podemos esquecer de dizer isso. Uma cidade rica, grande, deficiente em quase todas as áreas, que já poderia ofertar ao nosso povo uma vida melhor. As pessoas que estão em casa nos assistindo precisam saber quais são os nossos planos. Eu quero saber qual é a sua proposta para o trânsito da cidade. Candidato Neftales, o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Candidato Wagner Freitas, muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, é resolver essa situação, dessa licitação fraudulenta que existe na nossa cidade, para que possamos ter um transporte melhor para os nossos munícipes, porque este projeto, hoje implantado pelo atual governo e secretário, é falido. Também, na questão da malha viária, vamos criar um plano diretor para esse estudo, com técnicos desta área, e construir aqui, na Tiradentes, com cruzamento com a Paulo Facine, um grande viaduto para que possa desafogar esse grande gargalo, e esse grande trânsito que se forma no período de grande trânsito na parte da tarde. Pois a Paulo Facine, ela se desloca diretamente para a Dutra. O que eu quero é também trazer as lotações de volta. Todo mundo pergunta, mas por que as lotações, trazer as lotações de volta? Não é um transporte de bandidos, como muitos dizem, como é falado por aí. É um transporte adequado, onde 85% da população aceita. Você vai nos pontos, por exemplo, você vê que este transporte faz falta. Você vai para esses grandes rincões da cidade, você vê a população pedindo de volta este transporte. Obrigado, candidato. Candidato Wagner Freitas, 45 segundos para a réplica. Na questão do transporte, eu vou ampliar o prazo do bilhete único de duas para três horas. Mas no que tange ao trânsito, nós precisamos ser uma cidade que pense grande, de grandes avanços, de obras que vão melhorar a vida dos seus habitantes aqui em Guarulhos para os próximos 30 anos. Veja esse viaduto. Esse viaduto não liga com o Ayrton Senna, não liga a Dutra quando você sai de Guarulhos. Quando você está Rio-São Paulo, a entrada de quem mora em Guarulhos é num poço de gasolina. Eu vou fazer obras que vão melhorar a vida da cidade. O trevo do bom sucesso, aquilo é um absurdo. Vamos fazer um acesso na Servigás. E vou tirar do papel a transguarulhense, a ligação da Paulo Facini, Salgado Filho, com a Fernandes. Muito obrigado, candidato. Candidato Neftales, 45 segundos para a sua tréplica. Realmente, o trevo do bom sucesso é uma situação muito delicada. Na administração desse prefeito Neftales, o projeto não era esse que está aí. Tanto é que entrou depois o PT, num grande colunho que se aconteceu nessa cidade, foram lá para uma questão eleitoreira, plantaram lá coqueirinhos para enganar a população, e hoje nós temos o problema triplicado. Então, o que nós podemos e temos que fazer? Primeiramente, ter respeito ao munícipe da nossa cidade. Nós vemos hoje pessoas que aguardam há mais de 30, 40 minutos nos pontos de ônibus, aguardando passar. Por que nós temos um monopólio? O monopólio, quando existe, ele manda. E isso eu não vou permitir. Eu quero competitividade para que o guarulhense tenha melhor qualidade, principalmente na área do transporte. Muito obrigado, candidato. Pela nossa regra, o senhor é o próximo a perguntar. Para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Menos para o candidato Wagner Freitas. Para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta, candidato? A minha pergunta eu dirijo ao Guti. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Candidato Guti, por que o senhor quer ser prefeito de Guarulhos? Candidato Guti, um minuto e meio para a sua resposta, por favor. Agradeço a sua pergunta, candidato Neftales. Os últimos oito anos, como a maioria sabe, passei como vereador de Guarulhos, fiscalizando o Executivo, aprovando o orçamento da cidade. Então, nós sabemos exatamente o potencial que essa cidade tem e que, infelizmente, está sendo desperdiçada. Como eu disse em outro bloco, eu amo o Guarulhos, eu vivo aqui, eu faço tudo aqui. Então, eu tenho uma responsabilidade enorme com o Guarulhos. E, junto com a sociedade, quero implementar uma nova política, uma política transparente, uma política onde você consiga ser representado. Portanto, muitas vezes, as pessoas que eu dialoguei, lá no Vilani, no Cabo Sul, no Taboão, na Ponte Grande, queriam estar aqui hoje disputando, mas não puderam disputar a eleição. Então, em seu nome, quero disputar as eleições de Guarulhos com o seu apoio, vencer as eleições e governar. Começar uma nova era, uma era de políticas novas, uma era onde você se sente representado de fato. E, candidato Neftales, Guarulhos dá para ser reconstruída. Guarulhos já foi muito boa no passado. E a gente tem o dever, nós, homens públicos, temos o dever de fazer com que essa cidade volte a entregar a qualidade de vida para os moradores de Guarulhos. Candidato Neftales, 45 segundos para a sua réplica, por favor. É verdade. Guarulhos já teve uma qualidade de vida muito melhor do que tem hoje há 18 anos atrás. Onde se foi ceifada com um grande golpe político aqui aplicado nesse prefeito Neftales, onde essa própria casa reconhece o golpe e o Tribunal de Justiça também. Então, candidato Guti, eu também digo que Guarulhos precisa voltar a crescer. Guarulhos é uma potência. Nós temos aí o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que foi implantado na gestão também do ex-prefeito, que nós somos continuidade. Onde implementaremos aí o grande centro de convenções e exposições internacional para que tenhamos visibilidade, para que tenhamos receita e para que tenhamos oferta de empregos e um grande turismo de negócios para a visão internacional, que será Guarulhos. Obrigado, candidato. Candidato Guti, 45 segundos para a sua réplica. Nós pagamos um dos maiores IPTUs do Brasil. E isso não é justo com o guarulhense, que não vê nem o seu dinheiro de volta. Você não vê o seu dinheiro de volta na educação, você não vê o seu dinheiro de volta no transporte. E, como eu disse, durante esses oito anos, a gente percebe que o orçamento da cidade é um orçamento pujante, que, se bem aplicado, se cada centavo for para o seu devido lugar, a gente consegue realmente restaurar e equilibrar a qualidade de vida do cidadão guarulhense. Agora, o que a gente não pode deixar é esses escândalos que vêm acontecendo sucessivamente aqui na nossa cidade. Espantapombo por nove milhões e meio de reais, dois mil cargos comissionados, o famoso cabidão. Isso não é possível, tem que ser cortado na hora. Muito obrigado, candidato. O senhor é o próximo, então, a fazer a questão. O senhor pode dirigir a questão ao candidato Edson Albertão ou ao candidato Carlos Roberto, a quem o senhor vai dirigir a sua questão. Eu gostaria de dirigir ao candidato Eli Correia, mas, infelizmente, ele não veio, se furtou ao debate. Então, eu queria dirigir ao Carlos Roberto a minha pergunta. Trinta segundos para a sua questão, candidato. Candidato Carlos Roberto, no nosso plano de governo, a gente contempla muito o aprofundamento democrático, a transparência. E para que essa transparência ocorra, para que o aprofundamento democrático ocorra, a liberdade de imprensa é essencial. Gostaria de saber, no seu governo, como o senhor trataria, caso vença as eleições, a imprensa de Guarulhos? Um minuto e meio para a sua resposta, candidato. Candidato Gutt, é importante nós ressaltarmos que está disputando as eleições este ano, este ano de 2016, candidatos que transferiram o seu título de eleitor para Guarulhos em outubro de 2015. Nós precisamos ressaltar que até endereço, ele não tem o endereço próprio, como não está aqui para debater conosco. Ele mora na casa da sogra. É importante dizer, candidato, que a lista, a lista que compõe o apoio dele com dinheiro pago da Prefeitura atinge 20 milhões e 600 mil reais por ano. A importância que eu dou a esses fatos é que nós temos que falar muito seriamente. Em 2008, eu disputei as eleições e perdi por mentiras. Em 2012, eu disputei por mentiras. E agora eu vejo de novo disputar uma eleição por essa máquina que está aí e que eu não vejo nenhuma distinção entre o Eli e o Eloy. Porque os dois são farinhas do mesmo saco. Eles querem manter o status quo que existe em Guarulhos. Eu me envergonho por estar disputando uma eleição onde adversários nossos, candidato Gutt, não usam o seu dinheiro próprio, usam o dinheiro da Prefeitura. Muito obrigado, candidato. Candidato Gutt, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Eu perguntei sobre a transparência, sobre a liberdade de imprensa, porque recentemente nós tivemos um episódio onde a imprensa foi cerceada. Um periódico da cidade dizia, a pesquisa, mostrava a pesquisa eleitoral, seja ela verdadeira ou não, apontava o candidato que não está aqui hoje, o Eli Corrêa, em primeiro lugar. E apontava uma ascensão deste candidato, do Gutt. Só por esse fato de a gente mostrar uma possível ascensão e chegada de verdade no segundo turno, os jornais foram recolhidos da cidade amando a um vídeo feito, não é a invenção deste candidato, todo mundo acompanhou, amando de um candidato à Prefeitura de Guarulhos. Então, acredito que isso não é política nova. Muito obrigado, candidato. Candidato Carlos, 45 segundos para a réplica. Candidato Gutt, política nova com Eloy Pietá e Eli Corrêa, aonde e quem viu isso aqui no nosso município? O Eli Corrêa, todos os partidos que estão apoiando, todos os candidatos que estão apoiando o Eli Corrêa, têm cargo na Prefeitura. A campanha de Eli Corrêa, toda ela é abastecida financeiramente pelos cargos que estão recebendo bens a mês da Prefeitura. Isso é uma vergonha no nosso município. Isso não é nem política velha, isso não é nem continuismo. Isso é uma falta de caráter, é uma falta de honestidade. Portanto, Gutt, não é só a liberdade de imprensa, é a castração da imprensa nesse município. Muito obrigado, candidato. Pela regra, o senhor é o próximo a perguntar e só pode dirigir a questão ao candidato Edson Albertão, do PSOL. 30 segundos para a sua pergunta, candidato, por favor. Candidato Edson Albertão, nós sabemos que o senhor luta muito para que mude o regime político do Brasil. Mas eu lhe pergunto e tenho, assim, uma curiosidade muito grande de saber. Quando o senhor saiu do PT, o senhor saiu por essa vergonha que está acontecendo no nosso país, por essa vergonha que está acontecendo no nosso município, por gastarem o nosso dinheiro a troco de enriquecer alguns em detrimento de muitos pobres do nosso município? Candidato, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Eu saí do PT por grandes desvios que o partido estava cometendo. Desvios gravíssimos que precisavam ser questionados. E a minha saída foi porque o PT rompeu com os trabalhadores, na medida que fez acordo com a burguesia, na medida que implementou reformas que eram contra os trabalhadores. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo agora, o senhor Carlos Roberto, é um troço muito mais grave. Houve um golpe nesse país, tiraram uma presidente, fizeram com que um traidor se tornasse presidente. E pior, esse traidor tem no seu programa o fim da CLT, o fim do Fundo de Garantia, o fim do SUS, o aumento da carga de trabalho. Nós temos, na verdade, um governo que está a serviço do patronato. Talvez esse seja a mais terrível herança que vamos herdar do PT. O fato de ele não ter conseguido se defender contra os inimigos do povo. E por quê? Porque fez acordo, porque aceitou confabular com essa gente, porque resolveu fazer pactos, pactos nefastos. Nós temos uma luta a travar, eu contra a burguesia. E eu creio que o PT, hoje, quer se parecer muito com a burguesia e deverá receber um bom combate também. Obrigado, candidato. Carlos Roberto, 45 segundos para a réplica. Candidato Abertão, que lamentável a sua resposta. Pensei que o senhor ia ser honesto e sincero e falar de fato por que o senhor saiu desse partido. O senhor vai nacionalizar a questão. Estou falando de Guarulhos. E eu faço uma pergunta de novo. Será que o senhor tem cargo também nessa administração? Será que o senhor foi abençoado também por essa administração nefasta que se instalou aqui em Guarulhos? O senhor sabe muito bem como administrar a nossa terra, como gastar o nosso dinheiro, como jogar o nosso dinheiro fora. Por que o senhor não seja um pouco mais sincero? E conte para nós aqui como é que foi que isso aconteceu. Candidato Abertão, 45 segundos para a réplica. Primeiro, o senhor sabe que eu não tenho cargo no governo. Segundo, o senhor sabe que eu, quando fui vereador, fui absolutamente independente. Agora, o meu problema não é com o PT municipal. O meu problema é com o PT nacional. Existem realmente deformações que têm que ser combatidas? E foram essas deformações que me levaram a sair do PT. Sabe por que eu saí do PT, senhor Carlos Roberto? Porque ele estava muito pertinho do PSDB. Ele estava muito parecido com o PSDB. Ele quase se tornou o PSDB. Por isso que eu saí do PT. E isso é absolutamente verdade. Porque eu não sou mentiroso. Muito obrigado, candidato. Pela regra, o senhor é o próximo a perguntar. E só pode dirigir a sua pergunta ao candidato Wagner Freitas. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, candidato, por favor. Candidato Abertão, o senhor tem 30 segundos para a pergunta para o candidato Wagner Freitas, por favor. Wagner Freitas, puxa vida, o que eu posso falar para você, a não ser que você muda de lado toda hora. Mas, enfim, pensando na possibilidade, porque eles não respondem a uma questão bem colocada. Se você entrará no próximo governo, seja ele qual for, essa é uma questão que, às vezes, a gente fica se perguntando. Eu pergunto ao senhor, qual é a tua ideologia? O que realmente o senhor pensa, em termos de mundo, em termos filosóficos? Obrigado, candidato. Candidato Wagner Freitas, um minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu fico muito feliz de poder estar falando sobre esse assunto, apesar de que poderíamos estar tratando dos temas da cidade. Você que está nos assistindo gostaria de saber quais as propostas de cada candidato. A diferença entre um político e o estadista é que o político faz o que o povo quer e o estadista faz o que é melhor para o povo. Eu fico muito preocupado e me lembro do Tim Maia. Tim Maia dizia que a hipocrisia é a mentira da mentira. Eu fico muito à vontade de dizer para você, Albertão, o que dizer de um ex-petista que a vida inteira defendeu o governo que chegou ao comando da nação e que tantos males produziu para o povo brasileiro. O que eu vou dizer de um político que se posiciona de forma conveniente? Trair os seus próprios ideais e os seus sentimentos políticos quando o partido apresentou algum problema que imediatamente acharam que ia acabar o PT. Então nós vamos chamar agora os nossos aliados, o nosso partido de bandido e vamos fundar um novo para se postarmos como o salvador da pátria da nação. Eu fico muito preocupado com isso. A minha ideologia é com você. Eu tenho família, sou nascido e criado em Guarulhos e acredito que a minha cidade deva ser melhor. Muito obrigado, candidato. Candidato Edson Albertão, 45 segundos para a réplica. Wagner Freitas, eu vou te dizer, talvez você não saiba, você é de direita. E o Tim Maia também dizia que no Brasil é o único lugar que traficante vicia, prostituta se apaixona e pobre vota na direita. E o senhor tem uma ideologia, que é a defesa dos próprios interesses. Quando o senhor não rompe com as coisas, é porque o senhor quer ganhar dinheiro, quer ter emprego, quer se satisfazer. Eu não, eu rompo definitivamente com qualquer coisa que eu suponha atrair os interesses do povo e dos trabalhadores. Porque a minha ideologia é socialista, porque a minha vontade é de servir à revolução, porque a minha vontade é fazer com que esse país se transforme numa república socialista. Muito obrigado, candidato Wagner Freitas, 45 segundos para a sua réplica. Você que está nos assistindo, você sabia que o vereador, ex-vereador da casa, Edson Albertão, faz parte das FARC's, faz parte de organização que tão é combatida, e você sabe disso. Existe reportagem no Jornal Nacional, no Fantástico, citando o nome do vereador Albertão, ligadíssimo às FARC's. Eu quero te dizer que, para ser prefeito de Guarulhos, ninguém vai ser prefeito sozinho. Eu quero que os meus adversários participem, que eles coloquem o que eles têm de melhor na administração. É preciso ter maturidade, equilíbrio para ser um bom prefeito. Muito obrigado, candidato. Assim, encerramos, então, mais um bloco. Depois do intervalo, nós voltaremos com as considerações finais. É a TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segunda, às quartas e sextas, tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de uma da tarde. Aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Como são as atividades da Câmara durante o ano? Primeiro, é preciso explicar que, no ano seguinte a cada eleição para a Câmara de Vereadores, tem início uma nova legislatura. Cada legislatura tem quatro anos, o mesmo período de mandato dos vereadores. E ela é dividida em quatro sessões legislativas, que duram um ano cada. Para ser mais exato, a sessão legislativa vai do dia 1º de fevereiro, a 30 de junho, e de 1º de agosto, a 15 de dezembro. É durante a sessão legislativa que os vereadores realizam suas atividades regulares, como apresentação e análise dos projetos de lei, moções, indicações e requerimentos, reunião das comissões da Casa e as sessões ordinárias de terças e quintas. No resto do ano, ou seja, nos meses de janeiro e julho, e depois de 15 de dezembro, é o recesso da Câmara. Mas isso não quer dizer que não há atividades políticas e administrativas. Os vereadores podem fazer audiências públicas, visitas e reuniões pela cidade, protocolar projetos, moções, indicações e requerimentos, e em casos específicos podem ser convocados para as sessões extraordinárias. Todas essas datas e o funcionamento da Câmara são determinados pelo Regimento Interno da Casa, que você pode consultar no nosso site. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser uma explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos e até a próxima! O ESIC, o Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações, e algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Você já viu alguma propaganda eleitoral desse tipo? Sabia que é irregular? No site do TRE, www.tre-sp.jus.br, você pode denunciar propaganda irregular através do sistema de denúncia online. É necessário Identificação da pessoa Anexar uma foto da propaganda Identificar o tipo de propaganda O local O candidato E o partido Pronto! Está feita a denúncia E você contribuiu com o seu dever de cidadão. A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você Em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital E 24 horas por dia, 7 dias por semana, na WebTV O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da uma da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, estamos de volta então com o último bloco já aqui do debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Guarulhos. Neste bloco, teremos as considerações finais. Já já explico a regra. Antes, quero aqui fazer mais um agradecimento aos veículos que retransmitem o nosso sinal e que ajudam a gente a levar a informação à maior parte da cidade. São eles, TV Guarulhos, que é o canal 3 da NET. O site Guarulhos Web, o site Clique Guarulhos, o portal Gazeta News de Guarulhos, GTV Guarulhos e o site opçãoguarulhos.com.br, claro, além da TV Câmara Guarulhos que manda o sinal para eles e além também do nosso site que transmite simultaneamente. Quero aproveitar e lembrá-lo para você que assistiu pela televisão. Pode contar aí com o conforto dos serviços oferecidos para a televisão, também seguindo a determinação da justiça eleitoral, closed caption, audiodescrição e o intérprete de Libras. Neste bloco teremos então as considerações finais, feitas em um minuto e meio e todos os candidatos serão sorteados para definir a ordem aqui das considerações finais. Um por vez, vou sortear e vai haver então o tempo de consideração final. O primeiro a fazer a consideração final é Edson Albertão, candidato do PSOL. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para suas considerações finais. A gente gosta sempre de explicar por que a gente é candidato. A gente é candidato porque é necessário fazer a luta política para transformar esse país. A gente é candidato para poder resgatar a luta política do povo pobre e dos trabalhadores para construir uma nova sociedade. A gente é candidato porque a gente quer fazer com que todas as maldades e perversidades que o governo Temer tem como plano para os trabalhadores haja reação. Nós queremos ser prefeito, mas prefeito enquanto líder político capaz de defender intransigentemente os povos pobres e os trabalhadores. Nós vivemos um momento muito difícil. Nós vivemos um momento que foi resultado de um golpe organizado por setores que estão encomunados com o imperialismo. Eu sei que muita gente diz isso é teoria da conspiração, mas não é. Existe um rearranjo no mundo que precisa que os trabalhadores estejam organizados. E a nossa candidatura tem esse sentido, tem o sentido de fazer crescer a luta do povo. Por isso, meus companheiros, vote no PSOL. Vote nos candidatos a vereador do PSOL. Acredite na possibilidade de que temos muita gente disposta a lutar por um país melhor, um país mais justo, um país que realmente respeite o povo que mora nele. Muito obrigado a todos e paciência. Ok, vamos sortear o próximo candidato então a fazer as considerações finais. Lembrando que os pedidos de direito de resposta que me chegarem neste bloco ainda serão executados até o final do mesmo. Próximo candidato a fazer a consideração final, Carlos Roberto, candidato do PSDB. Um minuto e meio para suas considerações finais, candidato. Nessas considerações finais eu quero agradecer a todos que já aqui estiveram presentes. e criticar sim muito e de uma forma veemente os dois aqui que não estiveram presentes nesse debate. Lamentavelmente nós não tivemos a oportunidade aqui para falar das coisas antigas que Eloy Pietá prega na cidade e as mentiras que o senhor Eli Corrêa fala na cidade. Mas eu acho que vamos ter outras oportunidades. Nós vamos ter um debate no G1 e me parece que no G1 é interessante aparecer lá. Aqui na Câmara não, aqui para Guarulhos não. Mas vamos, vamos para frente. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e pedir para vocês, hoje eu sou um homem maduro, sou um homem com muita responsabilidade, tenho credibilidade, mais do que isso, tenho a vontade de ver a nossa cidade ser uma cidade próspera. Tenho experiência para tanto, tenho feito nas campanhas que tenho feito, as propostas, e tenho sido aquele que é a oposição nesse município. Eu tenho sido aquele que tem combatido muito essa máquina que é estar, e mais do que isso, a extensão dessa máquina. Portanto, eu me sinto hoje um homem preparado, um administrador, que é o que Guarulhos precisa. Peço o seu voto. Meu nome é Carlos Roberto, meu número é 45. Muito obrigado, candidato. Vamos então aqui proceder ao sorteio do próximo candidato a fazer as considerações finais. E o candidato é Guti, candidato do PSB. O senhor tem um minuto e meio para suas considerações finais, candidato. Quero falar com você que está nos assistindo pela TV, pela internet. Agradeço a oportunidade que você deu a todos os candidatos para realmente saber o que cada um pensa. Agradeço à TV Câmara por ter organizado tão bem esse embate entre os candidatos, o debate. A gente lamenta também a não presença do Eli Correia e do Eloy Petá, que teriam que mostrar o que eles pensam para a cidade, mas se furtaram desse direito. E deixaram a gente sem essa noção do que eles pensam. Porém, quero falar com você. É hora de renovar. É hora de chamar o novo. É hora... O time que está perdendo, a gente tem que mudar. Não adianta trocar seis por meia dúzia. Quero pedir para você, pesquise, me pesquise. Vejo o meu passado, oito anos como vereador, venho fiscalizando muito esse governo petista que destruiu a nossa cidade. E sempre me intitulei como alguém independente, que faz a diferença realmente. E como prefeito, quero fazer a diferença junto com você. Não existe um único político que vai resolver tudo sozinho. Ele precisa da sociedade. Então, te convido, você que acredita nas minhas ideias, a nossa campanha é de ideias. Não é de fortunas. A nossa campanha é de ideias. E eu dependo de você que está nos assistindo. Me pesquise. E se gostar, conquiste mais um voto. Se você conquistar mais um voto, nós iremos em primeiro lugar para o segundo turno. Muito obrigado. É GUT40. Obrigado, candidato. Vamos então aqui sortear agora só restam dois. Qual deles fará a sua consideração final? Néfi Tales, candidato do PPL. Está aqui, para todo mundo ver. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer à TV Câmara por essa oportunidade para que todos os guarulhenses conheçam um pouco mais os candidatos. Quero aqui agradecer a presença de todos os respórdios, nossos amigos candidatos também. E quero dizer que eu quero ser candidato, que eu quero ser prefeito de Guarulhos, porque a cidade de Guarulhos precisa voltar a crescer. Ela está estagnada há mais de 16 anos. Nós precisamos dar qualidade de vida para o nosso munícipe. Nós precisamos fazer uma cidade alegre e voltar àquele orgulho do guarulhense e dizer, eu moro em Guarulhos, eu sou guarulhense. Nós temos obras aí concluídas, porque, como eu digo, eu sou a continuidade do ex-prefeito Néfi Tales, nessas obras que estão aí, como o Aeroporto Internacional, como o Bosque Maia, como o Zoológico, como a Guarda Municipal e outras mais. Então, eu peço a vocês, eleitores, que analisem os candidatos. Entrem na página de cada um e olhem, principalmente na minha, que não deu hoje para mostrar todo o plano de governo. Na minha fanpage, no meu Facebook, lá estará todo o plano e que nós implementaremos na cidade de Guarulhos, principalmente na área da saúde. Eu quero dizer também a vocês que me param todo dia nos pontos de ônibus, que me peçam, Néfi, por favor, nós precisamos de uma melhora no nosso trânsito. Nós vamos trazer isso de volta, com certeza, porque nesta casa houve uma denúncia gravíssima, que, infelizmente, isso não aconteceu. Portanto, eu agradeço a todos, muito obrigado. Meu nome é Néfi Tales, meu número é 54. Obrigado, candidato. Então, vamos ao último a fazer a consideração final, só para constar aqui no papel. Wagner Freitas, candidato do PTB. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para suas considerações finais. Eu quero falar para você, guarulhense, você que, assim como eu, nasceu em Guarulhos e é você que aqui mora, que ama uma das maiores cidades do Brasil. Eu venho de uma família humilde, sou nascido e criado, filho de um simples carroceiro. Você teve a oportunidade de ver os conflitos e a falta de equilíbrio. Ninguém governa uma cidade sozinho. Todos os meus adversários também possuem valores. Nós não devemos desqualificar o outro. Essa é a política do oportunismo. Nós, veja você, a Marina, o seu esposo é o maior desmatador do país. E ela negociou o ministério com a Dilma para não apoiar o Serra. Essa aliança não é nova. Temos que tomar muito cuidado, você que está nos assistindo. Veja você, candidato que fez, na outra eleição, alianças com cinco partidos. E hoje, ter aliança com cinco partidos é criminalizado. Eu quero falar para você, guarulhense, que me conhece, que sabe da minha história, que tem recebido o meu material com propostas. Você sabe que tenho falado da minha origem e dos planos para a cidade. Me ajude a chegar ao segundo turno. Preciso do seu voto. Tenho certeza, se Deus permitir que eu seja prefeito, não vou decepcionar. Dia 2 de outubro, vote Wagner Freitas, prefeito 14. Muito obrigado, candidato. Antes de a gente encerrar, então, aqui o debate, me chegou às mãos um pedido de direito de resposta solicitado pelo candidato Edson Albertão do PSOL. Esse pedido foi deferido e, portanto, o senhor tem um minuto para o direito de resposta, segundo uma citação do candidato Wagner Freitas. Um minuto. Deixa só a gente acertar o cronômetro ali, candidato. A gente está acertando o cronômetro certinho, para não passar do tempo, nem dar nenhum tipo de problema. A gente vai acertar ali o cronômetro. Tem um pedido de resposta também solicitado pelo candidato Wagner Freitas, mas foi indeferido pela comissão, candidato. Então, a partir do deferido, tem um minuto na tela, até com um minuto e meio aqui. Tem um minuto e meio. Um minuto. Ok. Candidato Edson Albertão, um minuto para suas considerações. Aliás, considerações finais, não. Para direito de resposta, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que nunca escondo o que eu sou. Aliás, eu vim aqui com um colete que tem o emblema das Farc. E quero dizer a todos, inclusive, que hoje, às 19 horas, transmitido pela Telesur, vai haver assinatura histórica de um acordo de paz entre as Farc e o governo da Colômbia. Um acordo que foi promovido pela Suécia, em companhia com Cuba e com diversos outros países nórdicos. A ONU está congratulando a todos pela paz na Colômbia. E aqueles heróicos companheiros agora poderão viver em paz, tentando objetivar as transformações que eles tanto sonharam. Viva as Farc. Eu nunca vou negar isso. E eu não sou membro. Sou um apoiador. Um transigente apoiador. Porque a luta deles, a luta de todo o povo, me vale a pena. E a rebeldia é justificável. Obrigado, candidato. Com relação ao pedido aqui solicitado pelo candidato Wagner Freitas, só vou ler o parecer da comissão para que fique bem claro. O pedido foi formulado de forma intempestiva, fora do intervalo, conforme item 12 do regulamento do debate. E, no mérito, a comissão julgou que não houve ofensa. Quero agradecer todos os presentes que estiveram aqui, de forma física, aqui no plenário. E também a quem nos deu a honra da audiência virtualmente ou pela televisão, por todos os veículos que retransmitirão ao nosso sinal. Lembrar você que, logo após o debate, nossa equipe de reportagem entrevistará os candidatos aqui para repercutir a avaliação do debate. Agradeço muito pelo carinho da audiência. E a gente espera ter contribuído para que você possa, no próximo domingo, ter o seu voto mais consciente. Muito obrigado. Boa votação para você e a TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu quero saber como é que funciona o serviço de saúde pública aqui em Guarulhos. Explica para nós aí. A Constituição Federal determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Tanto a União quanto os Estados e os municípios têm responsabilidade pelo financiamento do sistema de saúde. Guarulhos oferece à população o atendimento em hospitais públicos, UBSs, policlínicas e UPA, além de centros e ambulatórios de especialidades. Vinculadas diretamente à Prefeitura, as 69 UBSs, Unidades Básicas de Saúde da cidade, prestam atendimento nas áreas de clínica médica, pediatria e ginecologia. São realizadas consultas, exames, tratamento odontológico e pré-natal, vacinas, curativos, medicação, além de outros serviços da área de enfermagem e de promoção à saúde. A porta de entrada para qualquer tratamento do SUS é a Unidade Básica de Saúde, responsável por fazer o primeiro agendamento com os médicos especialistas. Nos casos de emergência, como crises hipertensivas, convulsivas e asmáticas, acidentes, suspeita de derrame ou infarte, a pessoa deve procurar um serviço de pronto atendimento ou um hospital. Os serviços de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia. São seis policlínicas dos bairros Jardim Paravente, Jardim Paraíso, Bom Sucesso, Jardim Maria Dirce, Parque Alvorada e Jardim Centenário, além da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que fica no Jardim São João. O que diferencia os hospitais das policlínicas e da UPA são as UTIs e outros serviços de maior complexidade para a realização de cirurgias, internações e exames de apoio e diagnóstico. A rede municipal de saúde conta também com centros e ambulatórios de especialidades, como, por exemplo, o CEMEGS, Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, CEP, Centro de Estimulação Precoce, entre outros. Na cidade, a rede estadual de saúde é composta pelo Hospital Geral de Guarulhos e pelo Complexo Hospitalar Padre Bento. Além da rede municipal e da estadual, a Prefeitura ainda mantém convênios com entidades filantrópicas, como o Hospital Estela Mares, a Maternidade Jesus José e Maria e o Hospital Nipo Brasileiro, que administra, em parceria com a Prefeitura, a Clínica Ortopédica e de Reabilitação do Bom Clima. Se você tiver alguma dúvida sobre os serviços públicos da cidade e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Encerrado há poucos instantes o primeiro debate promovido pela TV Câmara Guarulhos, o primeiro debate entre os candidatos a prefeito da cidade. A gente está aqui com o candidato Edson Albertão. Candidato, qual a sua avaliação desse debate? Morno, né? Foi bastante morno, porque, na verdade, os candidatos, de modo geral, prometem o que não vão poder realizar. E a gente procurou ficar na questão política mais geral, porque isso é muito importante. O fora Temer é muito importante. Nenhuma qualidade de vida vai ser possível se nós continuarmos tendo um governo que quer tirar direitos, que quer afundar o país, que quer entregar as nossas riquezas, as multinacionais. Então, veja, o debate, apesar de ser um debate para a cidade, a cidade não está fora de São Paulo, não está fora do Brasil, não está fora do mundo. A cidade participa dessas coisas todas e, para isso, eu acho que acabou servindo um pouco o debate, para mostrar que os caminhos são complicados. E a gente espera que a juventude venha fazer parte do PSOL, ajudar a construir o PSOL, porque, afinal de contas, a construção da resistência é uma construção importante e necessária. Certo, candidato. Muito obrigada. A gente vai agora com a Renata Dias, saber quem é que ela vai entrevistar. Boa tarde, Renata. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Agora está ao meu lado aqui o candidato Guti, do PSB, que também vai fazer uma avaliação sobre esse debate. Candidato, como é que você avaliou o debate de hoje promovido aqui pela TV Câmara Guarulhos? Primeiro, mais uma vez, quero parabenizar. Ótima iniciativa. É uma pena que outros candidatos não vieram. O eleitor merece saber o que cada um pensa para os próximos quatro anos. Afinal, a gente está falando da nossa vida nos próximos quatro anos, se a nossa qualidade de vida vai melhorar ou não. Mas, entre os presentes, creio que foi satisfatório. Foram respondidas perguntas sobre educação, foram respondidas perguntas sobre saúde, dentre outros itens. Então, dá para saber exatamente como se porta cada candidato, qual o candidato que está melhor preparado, qual é o candidato que consegue realmente responder a contento cada pergunta. Então, eu acho que foi muito bom mesmo. Parabéns. Muito obrigada, candidato. Agora a gente vai com a Renata Ramos para falar mais um pouquinho com os outros candidatos aqui presentes sobre uma análise desse debate promovido pela TV Câmara Guarulhos. Agora a gente conversa com o candidato Carlos Roberto, do PSDB. Candidato, qual a sua avaliação do debate? Minha avaliação do debate foi muito positiva, principalmente pela ausência daqueles que são responsáveis pela atual situação no nosso município. O Eloy teve uma administração que está aí as obras, todas as obras incompetentes. O Eli, em continuação do PT, eles não puderam vir, por quê? Porque eles não têm resposta à sociedade. Não têm resposta, porque o atual governo que está aí, quem bancou a eleição de 2008 e 2012, foram exatamente esses dois. Por parte do PT, o seu Eloy Petá. E por parte do TEM, o seu Eli Correia. Então eu lamento, eu lamento a ausência deles, porque eu queria brilhantar o debate aqui, para nós falarmos a realidade. Mas eu quero aqui elogiar aqueles que vieram do debate, que tiveram a oportunidade de perguntar e ser perguntado. Portanto, eu considero o resultado do debate extremamente positivo. Certo, candidato. Obrigada. Obrigado a vocês. A gente vai agora com a Renata Dias. Olá, estamos agora com o candidato Nef Tales, do PPL, que também vai fazer análise. Como é que o senhor avaliou esse debate aqui, promovido pela TV Câmara, candidato? É sempre uma iniciativa. Primeiro, parabéns à TV Câmara. E é sempre muito bom essa iniciativa, né? Porque o Guarulhense, ele hoje não tem nenhuma referência na questão da mídia dos candidatos a prefeito. Eu avalio muito positivamente. Infelizmente, não tivemos aí candidatos que deveriam estar, como o próprio candidato do PT, que correu, se acovardou, na minha opinião, porque ele saberia que seria sabatinado por as questões da sua antiga administração e da atual administração petista. Muito obrigada, candidato. Agora a gente vai novamente com a Renata Ramos ouvir outros candidatos a prefeito aqui de Guarulhos que participaram do debate promovido pela TV Câmara Guarulhos. Ok, a gente conversa agora com o candidato Wagner Freitas, do PTB. Candidato, qual a sua avaliação do debate? Olha, ficou claro que temos equilíbrio, maturidade, sabedoria política para gerenciar uma das maiores cidades do Brasil. Você que está nos assistindo, é uma pena que não é possível chegar em todos os lares da cidade. Uma das maiores cidades do Brasil ainda tem um debate fechado, com um ciclo de TV de assinantes. Porém, parabéns à TV Câmara, parabéns à iniciativa, muito produtivo, esclarecedor, onde a gente pode perceber que temos candidatos que vão governar a cidade sozinho. É sabido que temos uma Câmara com 34 vereadores, é preciso equilíbrio, dialogar política, é preciso ter apoio para apoiar os projetos. Perceba você, sozinho, nós não chegamos a lugar algum. Eu tenho certeza e quero que os meus adversários governem comigo, eu os convidarei para participarem da minha administração. Cada um tem também seus valores. É preciso que Guarulhos tenha um governo de equilíbrio, um governo maduro e adulto. Uma avaliação muito positiva. Obrigada, candidato. A gente conversou aqui com os candidatos, tanto eu quanto a Renata Dias, conversamos com os candidatos que participaram do debate, cinco candidatos compareceram, a gente agradece a presença dos candidatos que estiveram aqui, agradece também a você que esteve com a gente, aos parceiros que retransmitiram esse debate e aos jornalistas que vieram aqui ao plenário e fizeram perguntas para os candidatos conforme sorteio. A gente vai encerrar a nossa transmissão ao vivo, lembrando para você que a gente fez entrevistas com todos os candidatos, essas entrevistas foram veiculadas pela TV Ao Vivo, temos reprise, temos o conteúdo dessas entrevistas para você conferir também na nossa programação. Então, você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. A TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016. A TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016. A TV Câmara Guarulhos, nas eleições 2016.